E se a gente for observar a nossa família, o nosso núcleo familiar, era uma situação dessas, né? As pessoas, era difícil você falar que recebeu patrimônio através de heranças, os nossos pais, avós. Era uma família ou outra mais abaçada. Quantas famílias nós atendemos chorando porque não tinha o que fazer, né? As famílias não estavam preparadas, não estão preparadas para o inventário. Ou imagine um casal que tem filhos e eles têm um certo patrimônio, dinheiro na conta e um imóvel. Imagina uma tragédia absurda, assim. O pai e a mãe falecem. Esse tem um inventário que vai para os filhos e tem um processo. Esse dinheiro dos pais que estavam na conta fica bloqueado, enquanto o inventário não é finalizado. O pai, os pais montaram uma empresa, uma escola. Está trabalhando, está desenvolvendo, está crescendo. Enquanto der vida, estamos desenvolvendo. Agora, será que o meu filho vai querer assumir isso aqui? Será que ele vai querer dar continuidade? Ou se tiver mais de um filho, qual deles irá fazer essa gestão? Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Plank Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, cofundador e diretor do Colégio Plank. E hoje, nós trouxemos uma pauta muito interessante para discutir com vocês, pais, com vocês, estudantes, que é a questão de sucessão patrimonial, que é a questão de gestão patrimonial. E aí é um tema, às vezes, um pouco polêmico, é um tema que é delicado, mas é muito importante ser tratado de forma profissional, de forma séria, e pode gerar muito aprendizado e economias de dor de cabeça enormes. E para isso, nós trouxemos dois profissionais muito competentes, com muita experiência na área, a doutora Patrícia Andréa Silva Dadeia. Tudo bem, Patrícia? Que prazer ter você aqui, muito obrigado. E o doutor Fábio Terico. Isso. Doutor Fábio, obrigado por estar aqui também. Obrigado, obrigado. Os dois são especialistas em planejamento patrimonial da família, e a proposta é batermos um pouco um papo sobre isso. É um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E a gente vai discutir um pouquinho sucessão patrimonial, vamos discutir um pouquinho gestão de patrimônio de famílias. E eu queria começar logo explicando para a nossa audiência, doutora Patrícia, doutor, o que é sucessão patrimonial? O que é esse termo que eu confesso, não sei se é porque eu me interesso mais por isso nas redes sociais, tenho visto mais sobre isso nas redes sociais, tenho visto mais livros sobre isso nas livrarias, mais palestras, até nos eventos de educação, quando nós vamos, tem palestras relacionadas à gestão, palestras relacionadas à marketing, obviamente à área pedagógica, mas também já virou sucessão de empresas familiares, como fazer a gestão disso, que não existia três anos atrás. Então, nos últimos dois anos, os principais congressos de educação do Brasil, a gente percebe que virou uma pauta, sucessão patrimonial. Então, vou deixar aí com vocês, acho que eu começo pela senhora. O que é isso? O que é sucessão patrimonial? Sucessão patrimonial é a transmissão de bens ativos, dívidas da pessoa que faleceu para os seus herdeiros, para os seus sucessores. E aí, pegando o gancho da sua fada, até, André, por que isso tem acontecido, esse movimento nas redes sociais, em palestras, livros? A gente vem de uma cultura que acho que os meus pais, por exemplo, eles não receberam herança. Então, eles adquiriram o patrimônio deles, e se a gente for observar a nossa família, o nosso núcleo familiar, era uma situação dessas, né? As pessoas... Era difícil você falar que recebeu patrimônio através de herança, os nossos pais, avós. Era uma família ou outra mais abaçada. Mas a nossa geração... No máximo, uma casa. Exatamente. A nossa geração não. A gente trabalha, a gente está amealhando o patrimônio. E a gente vem da cultura que nos é ensinado você adquirir imóveis, imóveis, imóveis. Hoje, as pessoas já estão diversificando um pouco mais o patrimônio. E isso tem que fazer essa transmissão, né? Do nome de uma pessoa, do titular daquele patrimônio, para o outro. Por vezes, a gente recebe, assim, em famílias que alguém foi a óbito e fala assim, mas eu só tenho um filho, é só um imóvel. Precisa fazer essa questão do inventário? Precisa, não tem como. Sair, vamos pegar a matrícula do imóvel, né? E transferir para o nome de outra pessoa. Como que aquela pessoa que é titular, que está lá perante o cartório de registro de imóveis, vá assinar um documento para estar transmitindo para outra pessoa? Não existe. Não existe. Só através de uma determinação judicial ou através de uma escritura pública de um inventário feito em cartório de notas. Então, existe todo um procedimento para ser feito. E a gente tem observado essa mudança na mentalidade das pessoas de buscar essa informação, de difundir essa informação por conta do mercado em si, né? A pandemia fez muito isso, né? Nos impulsionou, porque, assim, a quantidade de óbitos que ocorreram na pandemia, e antes a gente imaginava, assim, quando um pai e uma mãe podiam imaginar, era uma situação muito esporádica, né? De enterrar, de sepultar um filho. A lei natural, né? É... Os filhos sepultarem no futuro. Exatamente. Mas, aconteceu isso na pandemia. Nós passamos por uma vivência jamais experimentada pelos nossos pais, né? Isso, tenho certeza, que vai entrar para a nossa história. E nós temos isso daí como um aprendizado. Então, quantas famílias nós atendemos chorando porque não tinha o que fazer, né? As famílias não estavam preparadas, não estão preparadas para o inventário. Então, deixa eu entender. E o que é inventário, doutora? Porque a gente tem pais que conhecem esses termos que estão nos assistindo, às vezes a gente tem estudantes que estão nos assistindo, alunos que querem entender um pouco mais desse assunto, e são termos novos. Às vezes ele pega o Google, ele vai olhar e consulta, mas o que é um inventário? O inventário, ele é um processo legal, né? A forma de você transmitir. A gente fala que a sucessão seria a transmissão. Alguém foi a óbito, transmite automaticamente os bens para os seus herdeiros e sucessores? Não, precisa ter um processo. O inventário, ele pode ser tanto judicial, né? Se envolver menores de idade, se tiver incapaz, ou via extrajudicial, que é feito através de um cartório de notas. É logicamente que, quando não tem menor, não tem pessoa incapaz, a gente direciona para um cartório de notas, o que é mais rápido. Mais simples. Mais simples. Então, por exemplo, eu tenho um bem, eu tenho uma casa, e eu faleci, eu posso, antes, eu posso pegar esse bem e eu transferir para o meu filho. Isso eu posso fazer hoje em vida. Pode. Aí vamos... Existe uma tributação nisso. Sim. ou eu posso falecer e esse bem que estava em meu nome ter que ir para a minha esposa e para os meus filhos. E aí é necessário um inventário, que é um processo ou judicial ou extrajudicial, para que seja feita a transferência de posse. Exato. É isso. Entendi. Transferência de propriedade. De propriedade. Aí vamos pensar assim, quando a gente fala de planejamento patrimonial sucessório, nós temos várias ferramentas jurídicas para isso, tá? Então você falou, ah, eu posso já fazer em vida? Pode. Uma das ferramentas mais, vamos dizer assim, conhecida é a doação de bens em vida e as pessoas fazem com reserva de usufruto. O que é? Eu pai, eu mãe, pego meu patrimônio e quero doar para os meus filhos. Só que aí a gente tem todo um cuidado com relação a essa doação. Vamos pensar, vamos pegar um exemplo mais prático até que ocorre com muita frequência num divórcio, né? Normalmente no divórcio, os pais acabam doando os bens que eles adquiriram ali na constância do casamento para os filhos. Só que cada um vai viver a sua vida. E o bem ficou já para os filhos, com a reserva de usufruto para eles. A partir do momento que cada pai, mãe vai constituir a sua vida, eles podem amealhar outros bens e podem ter outros filhos. E se não tomar cuidado com essa doação que eles fizeram nesse primeiro relacionamento, na ausência do filho que recebeu aquele bem, para quem que ele vai ser transmitido? Entendeu? Então... Não tem andu, né? Não tem volta para mim. Não. Então, tem que tomar cuidado porque eu posso fazer a doação com uma cláusula de reversão. Perfeito. Na ausência do meu donatário, volta para mim que foi o donador. Mas precisa ser bem redigido porque você estava aí previsto. Claro, tem que estar previsto. Se não... Não. Se não é outro inventário. Se não é outro inventário. Se não... Eu, vamos dizer assim, o casal, transmite para os filhos. E para os filhos. O filho vai a óbito. Poxa, eu não tenho mais laços de afetividade com o meu ex-conje. Mas a parte que eu doei... Vai para quem? Entendi. Volta para ele? Porque a gente está falando tanto de bens ativos como, às vezes, um dinheiro que está depostado no banco. Sim. São bens da mesma forma. Entenda. Contas de empresa também. Contas também. Sim. A partir do momento que alguém foi a óbito, hoje a gente já tem convênios, né? De banco central. Bloqueia a conta. Sim. Bloqueia... Você não consegue mais fazer nenhum... O CPF, muitas das vezes, fica bloqueado. Então, já tem um link, né? Hoje em dia, já está tudo linkado a todas essas informações. E aí, é a hora que a família começa a passar a privação. Até o processo de inventário, nomear um inventariante. Por vezes, a família não tem recursos financeiros para pagar as despesas básicas. Eu estou... Da manutenção da família. Exatamente. Eu estou com um caso agora no escritório, sim. A pessoa faleceu de uma forma bem repentina. Ninguém estava esperando. E a família não tem recursos para pagar as despesas básicas. Porque não tinha... Não foi uma coisa... Logicamente que a morte de ninguém é planejada, né? Mas eu acho que quando a gente vai atingindo uma certa idade, né? Passou uma determinada idade ali, isso já... A conta começa a virar, né? Porque ali... Por exemplo... Imagine um casal que tem filhos e eles têm um certo patrimônio. Dinheiro na conta e um imóvel. Imagina uma tragédia absurda, assim. O pai e a mãe falecem. Esse tem um inventário que vai para os filhos e tem um processo. Esse dinheiro dos pais que estavam na conta fica bloqueado enquanto o inventário não é finalizado. Isso. Fica bloqueado, assim. É logicamente que dentro de um processo de um inventário, a gente pode pedir para o juiz. Olha, tem recursos financeiros. Precisa pagar as despesas do inventário, o imposto do inventário. Só que eu tenho que pedir uma autorização judicial. Precisa pagar a escola do filho, por exemplo. Eu preciso de uma autorização judicial. Entendi. Se a criança for menor de idade, a gente tem a figura do Ministério Público que participa desse processo. Entendi. E aí a coisa começa a ficar com um grau maior de dificuldade. De complexidade, né? Porque a figura do Ministério Público é zelar pelo menor. Entendi. Não que aquele que ficou ali cuidando vai, sei lá, dilapidar o patrimônio. A intenção não é essa, mas é o que o professor falou. Precisa pagar a escola do filho. Como que vai pagar? Precisa de uma autorização judicial para levantar aquele valor. Precisa fazer supermercado. Um exemplo simples. Porque até a pessoa provavelmente ela tem um seguro de vida, ela tem uma previdência, ela pode ter vínculo empregatício que vai gerar uma pensão por morte, mas tudo isso demanda um tempo para ser implementado. Mas a senhora fala provavelmente tem um seguro, provavelmente tem uma previdência e não é o mais comum, né? Não. Então a senhora está colocando num caso que talvez seja a exceção e não a regra. Que a pessoa se... Não planejar, a senhora colocou muito bem, você não planeja isso, mas você pode ter um processo que antecipe, igual às vezes na gestão da empresa, você tem lá seus planos de contingência, se alguém falta, se alguém que abre a escola às seis horas da manhã não chegou, você tem o plano B que em seis e dez abre a escola. Você não depende só dele que pode ter acontecido uma greve de ônibus e ele não conseguiu chegar. Um exemplo. Você tem que ter planos. A mesma coisa com o planejamento financeiro da família. Você tem que ter ali os planos Bs fácil de ser operado. É mais ou menos isso, doutor? É exatamente isso. E quando a gente faz o planejamento, eu acho que ao longo da vida a gente faz vários planejamentos. A gente planeja uma viagem, planeja um filho, um casamento, enfim. E tudo que é planejado é mais gostoso, é mais econômico. Você consegue se estruturar para planejar aquilo. E quando a gente fala de planejamento patrimonial e sucessório, é algo que ainda as famílias têm um pouco de receio de estar conversando sobre isso. Que muitas das vezes pensa, ah, eu vou falar sobre isso, eu estou planejando a minha morte. Não é isso. A gente tem que planejar, nós somos pais, a gente tem que planejar, tá? Na minha ausência, eu depois que eu me tornei mãe, eu fiquei muito nesse sentido, assim, cuidadosa, vamos pensar. se eu faltar, o que vai acontecer com o meu filho? É semelhante a você contratar um plano funerário. Exatamente. Porque você não está comprando ali e imaginando que você vai usar logo, mas, de certa forma, você está pensando nos seus entes queridos que no momento de dor da sua partida vão ter que ver isso. Não, já está resolvido, está ali, é só dar a entrada e está resolvido, está... É uma etapa a menos que as pessoas que você ama vão ter que se preocupar porque você já se preocupou numa fase tranquila de forma leve. Né? Eu acho que é mais ou menos essa questão. Um detalhe importante, André, é quando a gente fala de sucessão, planejar a sucessão, tem várias vertentes. Tá. Uma das vertentes que uma abertura a Patrícia passou é esse transtorno todo que a família vai passar. Tá bom. Um dos objetivos é evitar isso. Outra situação que eu acho bacana é quando a gente fala assim, ah, meu pai só deixou uma casa ou só chegou uma casa ou quando a gente lembra meus avós, meus bisavós eram muito ricos. O que aconteceu com aquilo tudo? Como é que sumiu tudo aquilo? Por quê? A partir do momento que não tem um planejamento... A gente escuta muito isso. Meu avô tinha uma fazenda. Cadê essa fazenda? Sumiu. Ou seja, hoje nós estamos trabalhando para mudar esse paradigma. Por quê? Não basta você estudar para aprender a empreender, a investir, a criar um patrimônio. Você tem que pensar o pós. Qual que é o pós? Como é que isso agora vai deixar de ser uma herança e virar um legado? Tá. Tá. Então, é essa mudança de chave que vai transformar o quê? Quando o seu bisneto lembrar, poxa, hoje o que eu tenho nasceu lá com o meu bisavô. Entendi. Então, aí começa a chegar esse patrimônio nas suas gerações. Diferente dos nossos bisavôs que tinham e não fizeram esse planejamento, ou seja, não prepararam os seus herdeiros ou melhor, sucessores, porque uma coisa é herdar. Herdar é o quê? Receber sem estar preparado para desenvolver. Sucessor, não. Sucessor já está preparado para dar continuidade àquilo que foi montado. Tá. Então, vamos lá. Então, acho que ficou claro para quem está nos assistindo da importância e do que é. Mas o que tem que ser feito? O que é de fato esse planejamento sucessório? Imagina que... Vou pegar eu como exemplo só para ter um exemplo didático aqui. Então, imagina que eu tenho um determinado patrimônio que ao longo da minha vida eu construí e de alguma maneira eu me preocupo como que na minha falta isso vai chegar na mão dos meus filhos, na mão da minha esposa. É isso que eu chego no escritório de vocês e falo assim, olha, eu estou com essa preocupação. Aí vocês falam assim, bom, e aí? Como é que é o próximo passo? O primeiro contato é ouvir exatamente o que você quer. Qual a sua composição patrimonial? Qual a sua composição familiar? Por vezes tem famílias que têm famílias recompostas, então tem filhos fora de um casamento, é outro relacionamento, segunda união, terceira união, enfim. Então nós precisamos entender o que o casal pretende fazer em termos de planejamento. Ah, eu quero ter uma economia tributária porque eu tenho vários imóveis em locação, então o planejamento pode te oferecer uma redução de carga tributária, proteção patrimonial com relação a terceiros, então se é uma família que exerce uma atividade empresária, toda atividade empresária da vida tem riscos. Então se você faz um planejamento, você consegue se organizar e proteger o seu patrimônio. Entendi. proteger contra terceiros, eu já gosto de falar também com relação às genros e noras, nós pais não temos o poder de falar olha, você vai casar, você vai casar no regime da separação total de bens, por quê? Porque eu tenho patrimônio, no futuro você vai receber e hoje é uma dor dos pais de chegar para a gente e falar assim, poxa, eu tenho um patrimônio vasto, acredita que meu filho casou na comunhão universal de bens? Que não é comum hoje em dia, mas eu acho que quando eles estão ali apaixonados, né? E a paixão faz esse tipo de coisa, a gente fica cego. O que é meu é nosso e o que é seu é nosso. Às vezes pensa assim, eu não tenho nada, você não tem nada, nós vamos construir a nossa vida. Está tudo bem aí, só que esquece que no futuro pode receber um patrimônio dos pais. E aí a pergunta que a gente traz... os pais se preocupam com quem é o cônjuge do filho ou da filha, é isso. E às vezes não tem um bom relacionamento, aquela relação, ela vai ser duradoura, então eu enquanto pai, eu sei o sacrifício que eu fiz para construir o meu patrimônio. Na minha ausência, eu quero que aquilo fique, perpetue para o meu filho, para os meus netos. Entendi. E aí tudo bem. Agora, se eu não estou mais cuidado de fazer essa proteção com relação ao patrimônio que eu estou deixando, aquilo pode, um cônjuge, um genro, um manuário, pode levar parte daquilo, sim, se não for bem construído. Então, quando a gente pensa em planejamento, a gente precisa ouvir da família o que ela quer. Entendi. Então, tem a proteção, tem a redução de carga tributária, tem a questão sucessória, eu já quero deixar tudo organizado, eu não quero deixar conflito quando eu não estiver mais aqui. Entendi. Então, tem essas possibilidades. Exatamente. Por exemplo, voltando para questões empresariais. O pai, os pais montaram uma empresa, na escola. Está trabalhando, está desenvolvendo, está crescendo, enquanto der vida, estamos desenvolvendo. Agora, será que o meu filho vai querer assumir isso aqui? Será que ele vai querer dar continuidade? Ou se tiver mais de um filho, qual deles irá fazer essa gestão? Se tiver sócios, filho de que sócio vai assumir as suas cotas? Exatamente. Então, ou seja, nesse momento, o planejamento também abre uma outra vertente onde você, ao fazer o planejamento das suas cotas empresariais, se não tem um filho que não tem interesse ou não tem aptidão, pouco importa, você já pode trabalhar no acordo de cotistas do seu planejamento patrimonial quem será o futuro gestor. Ou, de repente, já ir trabalhando um terceirizado para que faça isso e como é que isso vai ser gerido quando vocês não estiverem mais aqui? Como é que seu filho vai receber as benesses disso ao ponto dele poder transformar isso num ativo ou não? Agora, doutor, você está colocando um aspecto que eu, por exemplo, quando fala de sucessão patrimonial, a gente teve ontem o falecimento de um grande empresário com a Abílio Diniz, que construiu um legado uma pessoa que teve a história da economia brasileira passa pelo nome dele. Com certeza, um Abílio Diniz tinha uma estrutura de sucessão patrimonial. Precisa ser Abílio Diniz para ter isso ou pessoas comuns com um pequeno patrimônio, com, às vezes, tem uma casa, tem um dinheirinho guardado. Precisa ser rico, precisa estar falando de grandes quantias ou uma pessoa comum como eu poderia se preocupar com essa sucessão. Existe um a partir daqui vale a pena, a partir daqui não vale. Como é que é isso para quem está nos assistindo? Considerando que nós temos várias ferramentas, a gente tem que analisar qual ferramenta vai adequar para aquela família. Tá. Tá? Então, se eu for uma família que tem um imóvel só, de repente a doação realmente atenda, já deixa os patriarcas numa situação confortável de saber que não vai gerar conflito, não vai perder, mas se é uma família que tem um pouco mais e a gente fala assim um pouco mais dois, três imóveis, hoje a gente verifica assim que as famílias estão diversificando o patrimônio, então a gente vê famílias que têm investimento em ações, vários tipos de ativos, cotas de outras empresas, então essa é uma... É mais complexo. Mas essa é uma família que tem perfil para fazer um sistema de planejamento patrimonial através de um sistema de holding, por exemplo. Eu falei ainda há pouco do seguro. O seguro, ele é uma ferramenta também de planejamento sucessório. O valor que a família recebe a título de indenização do seguro, ele não entra em inventário. Então, a depender da situação da família, poxa, já supri ali as necessidades básicas, porque tem liquidez, mas ele também tem que ser planejado. Porque se eu deixar um seguro de vida e não nomear ali quem são os meus beneficiários, eu tendo um filho menor, o valor que for destinado para o meu filho vai ser depositado em uma conta judicial. Meu filho só vai colocar a mão nisso quando tiver maior. Entendi. Então, qual é o seu planejamento? Eu quero deixar um seguro de vida, mas esse valor vai custear a faculdade do meu filho. Ok. Atende as suas necessidades um seguro, percebe? Entendi. Porque o filho só vai ter acesso aos 18 anos. Percebe. Então, está na idade ali de realmente entrar num curso superior. Mas, então, depende do que a família quer. E nós temos famílias que fazem um sistema de holding familiar, que fazem o seguro, deixam o testamento para fortalecer tudo o que está fazendo. Tem várias, várias possibilidades e você consegue oferecer e entregar para a família uma proteção e uma segurança que, olha, na minha ausência isso vai ter valor, isso vai ser feito. A senhora colocou vários ganhos, que são de proteções e até mesmo a redução da carga tributária. Me corrija se eu estiver errado, a carga tributária hoje na sucessão, na herança é muito alta. Você tem uma, o governo fica com uma fatia super significativa. Essa sucessão bem planejada, isso reduz esses impostos que seriam existentes nessa transferência de patrimônio? Ah, isso é... Hoje, nós estamos falando, a gente teve a reforma tributária que passou, né, e ela trouxe a questão da progressividade. Imposto de transmissão causa mortes doação aqui no Brasil é de 8%. Alguns estados, ela é progressiva, outros não. 8%. Então, se deixa um imóvel que vale um milhão de reais, 80 mil reais é imposto? Imposto. E tem esse MD. Só de imposto. Olha, e tem que ter esse dinheiro para pagar. E tem que ter esse dinheiro. E às vezes tem que vender o imóvel para ter o dinheiro. E quem tem que ter o dinheiro? O filho, porque se você deixar esse recurso na sua conta, esse valor vai ser bloqueado. Então, um milhão mais o valor que você deixou. Entendi. filho tem que ter esses 80 mil para pagar esses 8%. E tem prazo para fazer isso? Fora o advogado. Fora os custos do processo. Fora os custos do processo. Então, e tem prazo para fazer. O inventário, a partir do momento que a pessoa teve o óbito, a família tem 60 dias para fazer a abertura do inventário. E a gente fala, olha, igual se for um inventário extrajudicial, vamos fazer já o recolhimento do imposto, que daí tem 5% de desconto. Então, tem outras possibilidades. E o planejamento não tem prazo. A família se organiza, a família se estrutura com relação a isso. E esse 8% é em cima de todo o patrimônio? De todo o patrimônio. Patrimônio líquido, atualizado. Não é aquele valorzinho do imposto. Não é o valor venal. É o valor que de fato vai. Olha, que coisa. E a gente tem mais... Sabia disso, Marcelo? Não sabia. Marcelo está assustado. E a empresa, por exemplo, seu contrato social da sua empresa. 10 mil reais. Ah, vou pagar sobre os 10 mil reais o imposto de herança. Não. É sobre o valor eixo. O Estado vai chamar o seu patrimônio líquido da empresa e vai calcular em cima. Olha que legal. Entendi. E aí, como é que melhora isso, gente? E aí, nós estamos aqui no Estado de São Paulo. Ainda é 4% de imposto alíquota nossa fixa não é progressiva. Nós estamos com um projeto de lei agora do início de fevereiro. O Estado de São Paulo saiu na frente já com relação a isso. Então, a gente acredita que esse ano de 2024 nós estamos numa janela para quem tem interesse de se planejar, de se organizar, de reduzir essa carga tributária. Esse é o ano. A partir do ano que vem, a probabilidade já é de aumentar mesmo esses impostos e já de ser praticado. Fora essa questão de aplicar essa progressividade até 8%, a gente tem outros projetos de lei se tramitando. Olha. Para, alguns, né, fala em 20%, 27,5%, 16%, tem vários projetos. Na doação também, 8% vai... Na doação também. É o mesmo imposto. A mudo o nome. Imposto de herança e imposto de doação. Mas é a mesma lei. Interessante. Na verdade, é ITCMD. Esforço de transmissão causa-mortes e doação. Só que, quando você faz de uma forma estruturada... É quase o ITBI. Quando você faz a compra de um imóvel e tem que recolher a taxa ali da estrutura. Perfeito. Mas aí você perguntou para mim, professor, ah, existe redução? Nós estamos aqui no estado de São Paulo, vários outros também têm a hipótese de isenção. Então, se a família está se organizando dentro de uma doação, dentro de uma organização através de um sistema de hold, a gente consegue também fazer essa doação, essa transmissão, dentro da possibilidade que a própria legislação já tem de doação. Perfeito. Entendi. Então, a gente tem ali valores, né? É um valor pequeno? É, mas a família consegue se estruturar, se organizar. Acho que eu não comentei com você, mas eu estava atendendo uma... Estava falando com uma amiga e ela me falou assim, ah, meu pai está fazendo a doação do apartamento dele para mim. só que o apartamento ainda a gente está pagando em nome de outra pessoa e ele está fazendo doação de recursos financeiros todo ano um X valor para mim e esse ano é o quinto. E ela está no relacionamento. Eu falei, olha, toma cuidado. E não foi feito e essa doação é aquela coisa só, né? Eu fiz um Pix para a sua conta e ela está pagando. Então, dependendo de como a pessoa acha assim, ah, estou economizando de não pagar um imposto de 4% aqui. Eu falei, sabe o que vai acontecer? se você, e ela é o segundo relacionamento, se você se divorciar, o seu marido vai levar 50% do que você adquiriu. Porque você está adquirindo de uma forma onerosa. Então, comunica. Perfeito. Diferente da doação. O 4% virou 50%. Exatamente. Entendi. E a gente ouve muito o termo, eu acho que, eu sei o que é, mas de qualquer forma eu vou perguntar, o que é uma holding? Uma holding, por exemplo, a nomenclatura holding seria o que? Uma atividade empresarial que uma empresa pode participar de outras empresas. Esse é o KINAI, chamado holding, quando a gente vai trabalhar com a junta comercial. No entanto, o que nós vemos desenvolvendo atualmente? Nós montamos um sistema parecido como funciona o KINAI holding. talvez tenha uma empresa, duas ou três empresas que participam desse sistema, desse complexo, com diversos tipos de atividades, não precisa ser uma atividade holding, propriamente dita, pode ser uma empresa de consultoria, informática, coisa do tipo. E dentro desse sistema é onde nós vamos trabalhar os três pilares, que seria a organização patrimonial, a economia tributária e a sucessão. Dentro disso, nós até brincamos, que damos alguns nomes para alguns tipos das empresas que nós montamos. A empresa COF, o que seria a empresa COF? É onde nós vamos colocar o patrimônio da família, guardar, por isso que chama COF, fica ali parado. Tem a empresa que a gente chama, por exemplo, de Destino, que é a empresa onde a gente vai trabalhar a sucessão daquele patrimônio para os filhos, deixando o pai sempre, pai e a mãe, lógico, com os direitos políticos e administrativos da empresa. Então, a holding, da forma como você está me explicando, é uma estruturação empresarial onde os bens da família vão para esse guarda-chuva. Exato. E os sucessores, pai e mãe, viram sócios dessa empresa. Sim. Então, é o que a gente estava falando aqui enquanto a gente estava em off ainda, né? Existe o falecimento do CPF, mas o CNPJ continua. Continua. Então, se eu, vamos supor, eu, minha esposa e meu filho. Sim. Somos sócios dali, eu como, aí a composição como for. Eu ainda tenho poder de decisão, gerencio, mas na minha falta, minha esposa e meu filho respondem pela empresa. É um detalhe importante. É mais ou menos, grosseiramente é isso? É isso. É quando nós montamos o sistema... É muito mais simples o processo. Muito. Porque quem fica com a administração? Os patriarcas. Os patriarcas ficam com o direito político e administrativo da empresa, embora as cotas já se passam para os filhos. Quem é sócios da empresa? Os filhos. Os patriarcas não são mais sócios entre elas, são gestores. Então, por isso que não tem mais... Se você fizesse a... Não sei se é como, mas você só faz a atualização do contrato social na GESP ali. Eu sei, porque não tem inventário. O André saiu e ficou a esposa e o filho. O André partiu, não tem mais inventário. Por quê? Porque as cotas não é mais do ambiente. Em algum momento eles podem colocar, de repente, a minha nora pode entrar na empresa se for de interesse dos dois. Pode ou não. Exatamente. Uma decisão do casal. Então, por isso que você falou da entrevista, mas, de repente, nesse exemplo que eu estou colocando, tenho eu, minha esposa e meu filho. Aí, eu faltei. Aí ficou no nome da minha esposa e do meu filho. Meu filho passou muito tempo, a coisa está funcionando, estão caminhando, de repente, ele casa. Ela pode entrar ou não nessa holding. Pode ficar de fora ou pode entrar. Isso é uma decisão que eles vão tomar. Entendi. Até porque os filhos também vão ganhando vida própria. Isso. Exatamente. Quando os pais constituem um sistema e tiram do CPF deles e colocam para um CNPJ, na ausência deles, então, vamos colocar numa família ali com dois filhos. Ficam os dois filhos. Os filhos vão ser sócios dessa empresa. Tá. Mas nada impede deles constituírem o sistema deles separado. Eles vão ter... Ou tá bom, Jim. Exato. Entendentes. Eu sou sócio de duas empresas. Exatamente. E não comunicar, porque assim como eu posso casar num regime da comunhão parcial de bens, que é a nossa regra hoje, aquilo que eu adquiri antes do casamento não vai comunicar com o meu cônjuge. Então, vem com bens particulares. Então, nesse sistema, se aquele que participa ali daquela roda que foi constituída pelos pais, ele vai celebrar um outro, o que é dele que ele recebeu, não comunica com o cônjuge dele. Eu vejo assim, que é justo isso, né? Aquilo que o casal, o esforço comum, amealhar, eu acho que tem que ser dividido mesmo. Mas ali é dentro da composição familiar, o planejamento que... E aí eu posso ser sócio da holding originária com os meus pais e ser sócio com a minha atual esposa e meus futuros filhos outra holding. E os menores de idade podem entrar nessa holding também. Perfeitamente. Entendi. A gente até, eu gosto de falar assim para os meus clientes que eu prefiro colocar os menores de idade, né? Porque o pai e mãe tem total controle, né? Hoje, quando a gente está construindo um sistema, a gente vê a dificuldade que é até de você reunir toda a família, né? Porque eu acho que tem que ser uma coisa muito transparente. Perfeito. Uma outra situação que eu estou agora no escritório é essa. As pessoas, a depender, eu não estou criticando profissionais, mas a depender de como o profissional conduz, nós temos o procedimento, toda vez que a gente vai atender uma família, a gente atende o pai, a mãe, e quando vai avançando o sistema, a gente tem que trazer os filhos se eles forem maiores de idade, para eles entenderem o que está sendo construído. É o nome deles que estão ali, né? E, às vezes, isso não acontece. Eu estou com uma situação de um inventário agora na minha mesa que é isso, a mulher não participou de nada, ela é administradora da empresa que foi vendida para ela como um holding e eu agora olhando e falo assim, olha, para mim, isso daqui foi uma pejotização, tirou parte do patrimônio da pessoa física, trouxe para a pessoa jurídica, está no nome da pessoa jurídica, mas não foi feita a questão sucessória. Então, as cotas sociais daquela empresa vai ser inventariada. Entendi. E aí, eu vejo que é muito comum isso, as pessoas acharem que o fato de patrimônio já estar no nome da pessoa jurídica que eu já tenho a minha hold. Porque lá nos anos 80, 90, isso era oferecido muito pelos contadores. As famílias que tinham vários imóveis, que exerciam uma atividade imobiliária, era oferecido por uma questão de redução de carga tributária e está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Só que tem que avançar um pouco mais. Só que isso está exatamente como estaria no CPF, só que no CNPJ. Exato. Só que... Você só trocou o produto, em vez de você inventaria imóveis, você está inventando contas. Perdeu o sentido. Entendi. Então não tem economia. A família não está naquele conforto ali, porque vai chamar todos os herdeiros em igualdade de condição. Você não estabeleceu ali como que você quer. Ah, eu não quero que gemos e noras vão participar. Eu não quero... Eu quero que, se é uma família que exerce uma atividade empresária, eu quero que o filho tal continue, porque ele já está... Já participou ali daquela empresa. Então eu quero que ele continue, que esse legado, essa empresa, perpetue. Agora, essas regras, doutora e doutor, eu posso ir mudando com o tempo? Por exemplo, hoje, imagina que nós, como você está colocando, nenhum casal que procura um escritório sério de advocacia para fazer essa sucessão e esse planejamento nessas três etapas que você bem colocou. E está tudo caminhando bem e hoje é o meu pensamento. Aí passou dez anos, aconteceu muita coisa e eu quero refazer a distribuição de cotas ou o filho A que eu imaginava que seria o sucessor no E, agora é o B. e se eu consigo ajustar? O bacana, André, do sistema de planejamento patrimonial usando essa ferramenta de hold é que você pode doar as cotas para os teus filhos e sem o consentimento dele ou não desfazer a doação. Diferente não iria acontecer se você doasse um imóvel, se não tivesse a cláusula de reversão ou do tipo. Agora, imagina, se ele fosse menor, você pode tirar essa doação do menor, mas o Ministério Público não deixa. Agora, nas cotas, não, por quê? Porque embora você doou as cotas para os teus filhos, mas quem tem a gestão daquele patrimônio, os poderes políticos e administrativos e as cláusulas propriamente ditas é você, então você pode reaver e redistribuir. Vamos supor que você tenha um filho hoje, parece um temporão. Como é que eu faço? Eu já fiz todo o planejamento. Foi em ajustes. Você vai, retoma as cotas e redistribui para os filhos. Então, quando eu monto essa hold, é óbvio, é como se eu montasse uma empresa, eu passo a ter um contador que vai fazer essa gestão e uma assessoria jurídica que vai acompanhar esse processo ao longo do resto da vida. Como todo o planejamento, quando a gente compra um carro, o carro não passa por manutenções periódicas? Seguro. Exatamente. Nós não fazemos check-ups anuais, a mesma coisa é o sistema. Um dos motivos da gente ter trazido essa pauta para conversar é que eu acho que quando a gente pensa nesse tipo de sucessão patrimonial, quando a gente compra um carro, você faz o seguro do carro, você pensa, não penso em bater, não penso que vão roubar, mas eu vou fazer o seguro. Você vai fazer uma viagem internacional, você faz um plano de saúde para um acidente, para uma doença, e graças a Deus você nunca usa. Então, em alguns momentos, a gente percebe que as famílias são muito cuidadosas. São cuidadosas com o seguro, são cuidadosas com a documentação, faz backup dos documentos para viajar, para se perder, tem ali a cópia do passaporte. E às vezes, com as coisas mais importantes, são um pouco descuidados porque não imaginam que pode acontecer a qualquer momento ou que mesmo que não aconteça, em algum momento vai acontecer. Então, acho que esse é o grande ponto de a gente ter trazido esse tema de sucessão, de gestão patrimonial, de sucessão, para que as pessoas parem e pensem. Eu estou agindo de forma responsável no longo prazo? Eu acho que esse é um ponto importante. E eu coloquei aqui uma dúvida. essa questão de eu construir essa empresa, ela é algo que o advogado ele mapeia e aí um contador faz. Como é que é a operação disso, doutora? Eu trabalho a quatro mãos. Quatro mãos. A gente trabalha junto com o contador. Tá. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo ali toda essa estrutura, mas é logicamente que tem, a gente tem que saber se a família já exerce uma atividade empresarial, o que que essa família já exerce para a gente trazer para esse sistema ou não. Então, a gente faz ali toda a parte estrutural, contratos, acordos de sócios e o contador vai fazer a gestão disso, a parte contável, fazer as obrigações acessórias. E aí, muitas das vezes, essa é uma dúvida das pessoas até com relação ao custo, porque acha assim, ah, um contador para fazer uma manutenção dessas, é um valor mais expressivo. Mas o que nós temos que considerar é que a grande maioria das situações de um planejamento desses, a família não vai ter, não vai emitir nota fiscal, não vai ter funcionários trabalhando para ela. Então, aquele valor que acha que vai estar pagando para um contador, a grande maioria dos contadores cobra no mínimo um salário mínimo, não é essa a realidade aqui. Por quê? Porque... Ele tem o trabalho inicial, mas não tem aquela manutenção recorrente mensal, exato. Tem, são as obrigações, elas são acessórias, como nós temos na pessoa física de apresentar declaração de imposto de renda, então se eu compro um imóvel, eu tenho que fazer aquela situação de ganho de capital, eu tenho que fazer recolhimento, aqui também tem. É a mesma coisa. Então, a gente tem que ter esse trabalho junto com o contador. Se é uma família que tem vários imóveis, muito mais que o contador. Onde que nós vamos colocar esses imóveis aqui? Entende? Agora, um ponto que nós temos até uma parceria com o Breno, que é um responsável com o time da Averte, que faz a parte de gestão financeira com alunos, e é interessante quando eles começam a discutir o quanto as famílias, de uma forma geral, claro que não é uma regra, mas o quanto que, hoje em dia, as pessoas têm, às vezes, por uma necessidade até de mostrar que ganham bem, as pessoas têm uma boa receita, mas têm uma despesa muito proporcional a essa receita. Então, pessoas que ganham muito bem, que poderiam ter um patrimônio maior, tem um gasto na mesma linha, ganha muito bem, mas gasta muito bem, e acaba tendo muito pouco questão de patrimônio. Vocês têm visto que cada vez mais, porque estava começando isso com meus sócios esses dias, a puxutar aqui um prazo, 10 anos atrás, só existiam os bancos para fazer uma aplicação financeira, existia a poupança ainda que as pessoas deixavam, mas não era comum. Aí veio a XP da vida que meio que quebrou esse paradigma de investimento. O brasileiro tinha pouca cultura de fazer gestão financeira, do capital, do dinheiro que está guardado ali. E aí, acho que a XP foi pioneira e hoje existem uma série de assessorias algumas não tão boas, como toda a área profissional, algumas excelentes, que fazem assessoria patrimonial. Vocês veem hoje sendo uma preocupação maior das pessoas guardar patrimônio? Vocês ter percebido isso ou essa questão de gente que ganha muito bem, mas que gasta muito também, tem um padrão de vida muito bom, mas o patrimônio é muito pouco? E às vezes os filhos acham que tem algo a herdar e na hora que vai ver não tem nada, às vezes só tem uma dívida. Como é que vocês veem isso? Vocês se preocupam com essa dívida, né? Tem algumas, chegam algumas questões que a gente fala assim, mas escuta, eu respondo pela dívida do meu pai, né? Não, você responde a herança, né? Ela responde em termos de dívida dentro daquele limite que você recebeu. Então, se aquela pessoa que faleceu deixou uma dívida considerável e deixou um simples imóvel, o herdeiro não vai absorver, assumir a dívida da pessoa que faleceu. Vai limitar ali, vai ser transmitido para ela, limitando aquilo que ela recebeu do título de herança. Tá. Mas pode ser que ela não receba nada. Pode ser que ela não receba nada. Assim como tem alguns que sabem que vai receber tanto problema, eu não quero, eu já quero renunciar. Já vi isso também. Já vi isso. Porque sabe que vai ter conflito ali entre os herdeiros, então tá, eu vou receber um imóvel, mas aquele imóvel vai ficar para cinco pessoas. Dentro dessas cinco pessoas é um condomínio, vai chegar a cota de condomínio para pagar e aí vai ter que dividir, cada um vai ter que pôr o certo. É como uma sociedade. Não quero. Não vai sobrar tão pouco para mim que eu já quero tirar o meu... É possível a pessoa renunciar. É possível a pessoa renunciar. Entendi. Então, hoje eu vejo que as famílias têm a preocupação de ter pelo menos um imóvel, a famosa casa própria, que era o sonho de uns anos atrás. mas é muito a questão de família para família, são escolhas. O que eu quero? É o que o professor falou, tem pessoa que gasta tanto quanto ganha e que para e não tem essa preocupação. Outros vivem a vida e deixam seguro para ter um equilíbrio financeiro numa ausência, mas não significa que aquilo vai dar a condição da família manter o mesmo padrão. Entendi. Por vezes não consegue. que muda muito. E é comum, digo por conversar com vários professores aqui, a gente debate sobre isso, é comum às vezes chegar para vocês e falar assim, olha, nessa entrevista que a senhora colocou, eu tenho este sonho de, daqui a tantos anos, poder deixar um valor tal com os filhos ou que ele consiga pagar a faculdade ou tenho filhos pequenos. e esse apoio de vocês ser, inclusive, de como fazer essa gestão e de como que ele vai alcançar isso, existe esse apoio também da construção disso? Existe, a gente consegue oferecer os tipos de ferramentas, se a família é uma família que tem investimentos, como o professor falou, hoje nós temos vários tipos de consultorias, a gente faz o trabalho junto também, porque eles também, quando vê que a família tem um recurso, tem ali ativos, olha, vocês precisam se preocupar com relação a isso, como que vocês estão se planejando, eles também já oferecem, então a gente acaba fazendo um trabalho em conjunto, tanto com uma consultoria financeira, tanto com o contador, o advogado, porque para entregar para a família ali essa questão da proteção, o planejamento patrimonial. Aliás, André, reportando a qual tamanho do patrimônio se deveria ou não montar a holding, nós temos até um cliente com um casal de 35 anos, ou seja, novo de tudo, que ainda não tem patrimônio, mas já estão começando a constituir a sua holding para o quê? Ir adquirindo os bens já através do sistema. Então você aporta os recursos dentro do sistema e vai adquirindo pelo sistema, ao invés de ir integralizando o imóvel da pessoa física para a jurídica, não tem filhos ainda. Então, ou seja, já está mudando, dependendo do estilo de vida, mudando o paradigma. Eu acho que hoje a gente está tendo mais acesso à informação. O Denilson, que é um grande parceiro nosso, que é a assessoria jurídica aqui do colégio, e ele tem uma filosofia do escritório dele que é a assessoria preventiva, que é eu quero ser um parceiro de negócios. Então não procure advogado quando o caldo entornou. Procure advogado antes. Ó, quero fazer isso. Porque antigamente tinha uma frase, eu ouvi muito na minha vida, assim, se você quer que algo não aconteça, chama o advogado. O advogado vai arranjar tantos riscos, tantos pelos empulgas que você não vai fazer o negócio. E a gente percebe hoje muitos escritórios, e o Denilson é um que eu admiro muito, no sentido de, não, deixa eu ser um parceiro de negócio seu, deixa eu te ajudar a pensar, deixa eu antecipar possíveis problemas e a gente vai se prevenindo. Então eu acho que hoje as pessoas estão criando o hábito de terem médicos preventivos, de terem advogados preventivos, de terem um assessor de imóvel preventivo, quer dizer, buscar pessoas especialistas e pensar no futuro e dialogar sobre, às vezes, alguns assuntos que às vezes não são muito fáceis. Por exemplo, posso comentar aqui, eu, Humberto e Pelisson, durante um momento nós fizemos o nosso acordo de acionistas no colégio, que é uma empresa pequena, mas combinamos, como é que vai ser? E se na falta de um, na falta do outro? E foi um papo que a gente tem que falar assim, poxa, se eu faltar, mas tudo bem, vamos falar lá, hoje está todo mundo bem, todo mundo com saúde, todo mundo amigo, e vamos discutir qual é o nosso acordo de acionistas. Isso traz muita tranquilidade para o dia a dia, porque você sabe que está ali, de tempos em tempos a gente revisa, é isso mesmo, continua valendo tudo, alguém quer mudar alguma cláusula, alguém está preocupado com alguma outra coisa, isso vai deixando tudo mais leve, porque você sabe que está tudo desenhado, está tudo, se acontecer, quem é que toma conta, quem é que faz, como faz, então eu acho que esse conhecimento, doutora, é fundamental para que os pais, que quem já se preocupa, ótimo, vale sempre analisar, isso pode melhorar, me fala de novo os três pontos, organização, economia tributária e sucessório, ou seja, eu organizo o meu patrimônio, eu vejo dentro de todas as possibilidades como que eu reduzo impostos em relação a isso, como é que eu ajusto melhor, às vezes a gente está pagando imposto sem precisar, e é comum, como é o caso do aluguel, na sua física, você normalmente paga 27 mil dependendo da sua renda, enquanto na PJ é 11.33%, isso é muito significativo, a diferença é grande, e depois a sucessão de como que eu deixo isso para os meus filhos de uma forma mais suave, mais limpa, então eu espero que tenha sido positivo que vocês tenham gostado do programa, eu acho que a ideia é discutir isso de uma forma aberta, de uma forma transparente, tenho acompanhado o trabalho em especial da senhora, do que é feito, e muitos amigos em comum elogiando o trabalho do escritório, no sentido de ser realmente uma pessoa que, porque eu acho que o que está fazendo diferença hoje, além do conhecimento, são os profissionais que estão humanizando as coisas, quer dizer, eu vou tratar aqui algo que é delicado, algo que é muito importante, mas que precisa, são pessoas, o negócio falou, são filhos, são menores de idade, são às vezes, dentro de um casal alguém é mais experiente, alguém é menos experiente, então tem que ter a didática de explicar tudo o que está acontecendo para a esposa ou para o marido que não é especialista nisso, e às vezes só vai assinar, não participa tão ativamente do negócio, mas que é fundamental que esteja claro o que está assinando, como está assinando, quais vão ser os trabalhos dela depois ou dele depois, né? Então, eu queria agradecer muito e deixar aqui o nosso agradecimento no sentido de você que está assistindo, que se interessou por sucessão patrimonial, pensa nisso, pesquisa um pouco na internet, procura pesquisar, entender, que eu entendo na minha leitura, minha visão leiga, é como se fosse um seguro, que você organiza, planeja, cota, verifica qual é o melhor seguro que vai te atender, e aí você faz isso e viaja tranquilo, para curtir as férias, sem se preocupar se vai ter uma dor de dente ou não, não é isso? E aí eu queria deixar aqui no finalzinho uma mensagem de vocês, o que você recomendaria para alguém que ainda não pensou nisso, mas que depois assistiu o nosso Plunk Talk, e falou assim, legal, como é que eu dou um próximo passo, ou que conselho que vocês deixariam? Começar com a senhora, doutora. Eu pediria para a família sentar e conversar sobre o assunto num primeiro momento. Eu vejo assim, é muito comum, o professor acabou de falar, às vezes a família não é por maldade, mas eu vou cuidar dos negócios e você vai cuidar da casa e das crianças, né? E aí quando se vê numa situação dessas de ausência, a mulher fica ali, vamos colocar a mulher porque ela não está participando do dia a dia ali, empresarial do marido, do trabalho, enfim, ela não sabe por onde andar, ela não sabe senhas de banco, e é uma realidade tão comum, né? E é tão dolorosa. Então, o que eu gostaria de deixar para as famílias é essa, primeiro momento, uma conversa transparente, conversar sobre a ausência de um e de outro, como que eu gostaria que isso chegasse de uma forma mais tranquila, mais leve, porque já é um momento pesado. E aí, eu trago isso para as famílias, assim, por que que eu resolvi trabalhar com isso, né? O meu propósito de vida. Quando eu me formei, eu perdi o meu pai. Então, eu já vivenciei um primeiro inventário da vida como herdeira, não como advogada, como vermelha. Não, inventariante foi a minha mãe. Inventariante foi a mãe. Foi a minha mãe. E isso já tem 23 anos. Então, eu vivenciei todas essas dores de um inventário, não só a perda do meu pai, mas também ali a perda financeira, os conflitos familiares, os prazos, todas essas questões. E aí, ao longo dessa minha trajetória, né, profissional, o que que eu posso levar para as famílias de forma mais leve? O que que eu posso fazer preventivamente para evitar passar por essa situação? Então, quando eu me deparei com todas essas ferramentas de planejamento sucessório, eu me apaixonei por elas. E eu entrego isso para as famílias de uma forma, assim, leve, porque não adianta eu ficar falando juridiquês, eu tenho que falar numa linguagem que as pessoas entendam o que eu estou falando, né? Então, eu falo para as famílias mesmo, conversem sobre isso com naturalidade. Nós temos que dialogar sobre esse assunto, é um assunto que dói, dói, mas ele dói muito mais. Ele é muito mais prazeroso, o professor estava falando disso ainda há pouco, né? Ele é muito mais prazeroso reunir toda a família ali e conversar sobre essa questão de planejamento patrimonial. O professor estava falando sobre os sócios, né? Conversa ali de uma forma amistosa, rever de tempos em tempos, depois que ocorrer o óbito, não tem mais o que conversar. Aí nós temos que seguir o que está na legislação. E no caso do acordo de acionistas, não é só o óbito, às vezes a gente cansa de ser sócio, não quero mais. E aí, como é que está escrito? E como é que está combinado? Agora eu quero fazer outra coisa da vida, estou numa outra fase da minha vida, quero agora viajar, ou quero montar outra coisa. Então, se está tudo escrito e está combinado, fica tudo muito mais leve. Eu acho que essa é a proposta. Essa é a mensagem. Muito bacana. Eu deixo um questionamento pra poder finalizar. a maioria das pessoas hoje já tem um patrimônio financeiro suficiente pro seu padrão de vida. Até sobra. Agora eu te pergunto, por quê? Qual o sentido da pessoa ainda continuar querendo amealhar um patrimônio maior ou mais robusto? Com certeza, é pra deixar uma situação confortável pros teus filhos. Agora, não faz sentido você fazer todo esse esforço ao longo da sua trajetória aqui na Terra se amanhã, depois, você vai entregar pro teu filho não um patrimônio que vai trazer alegria e sim transtorno. Então, a mensagem que eu deixo é não procrastine o planejamento patrimonial. É importante o planejamento financeiro, é importante todos os demais planejamentos que estão em voga, mas se você não fizer o planejamento patrimonial, você vai trazer sérios problemas pra sua família. Bom, doutora Patrícia, a senhora, acho que os dois falaram de forma muito significativa, mas a senhora tocou uma palavra que mexe muito comigo, que é propósito, que é por que que a gente acorda todo dia e faz o que faz. E eu sinto de vocês não é só uma escolha profissional, não é só a forma como a gente ganha o nosso dia a dia, a gente trabalha e a gente gera as nossas receitas, é algo que faça sentido, é algo que você fala assim, poxa, eu quando dou aula e eu trabalho com escola e eu vou pra casa e eu percebo que aqueles alunos saíram daqui melhor, saíram daqui mais felizes, ou quando a gente tem um feedback gostoso que o aluno gostou da aula, que a gente fez diferença na vida daquele jovem naquele dia, a gente volta mais contente, aquilo fez bem pra gente. E eu acho que é possível ter esse propósito em qualquer área. Às vezes a área do direito, o advogado é tão, às vezes, mal visto, porque o advogado sempre entra no momento do litígio, no momento da briga, e eu acho que a gente está na hora de mudar esse paradigma do advogado, porque o advogado é um parceiro, é uma pessoa que está ali pra ajudar a resolver, que é uma pessoa que está ali pra evitar dores, evitar litígio. Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente traz advogados aqui pra conversar, que é, olha, você pode procurá-lo num momento de tranquilidade, né? Igual fazer o check-up, você não está sentindo nada, mas eu vou lá. E quantas vezes você descobre uma coisinha que tratado naquele momento resolve com remédio, pronto. E que se você deixa, ganha proporções muito maiores. Doutora Patrícia, doutor Fábio, muito obrigado. Espero que você que nos assistiu aqui falando sobre sucessão patrimonial tenha conseguido entender um pouquinho. Claro, fica aqui a sugestão, procurá-los, caso tenha maior interesse, a gente vai deixar aqui no link um link do escritório, né? Da ADE e Pravo Sociedade de Advogados. E é um prazer tê-los aqui mais uma vez, espero que tenham gostado do programa, indica, compartilha esse link, curte, deixa aqui um tema que você gostaria que nós debatêssemos no próximo Plunk Talks. E terça que vem tem mais um episódio pra você. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.